Vem tudo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês dicas, truques, inspiração Na verdade eu vim aqui salvar o verão de vocês se você tem um armário que é só inverno Vocês sabem que eu sou uma pessoa um pouco do preto, que gosta só um pouquinho de preto E aí eu sempre fico olhando mil anos pro meu armário, do tipo assim, eu não tenho roupa de verão Eu não sei sobreviver nesse calor E hoje eu vim aqui contar pra vocês que sim, dá pra sobreviver Estou sobrevivendo há um mês nesse calor infernal do Rio de Janeiro com o meu guarda-roupa gótico Então é basicamente isso, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês dicas, truques Mostrar algumas inspirações de como você pode pegar aquela peça que tá dentro do armário Que você não usa há muito tempo, de repente você comprou na promoção no inverno e tá lá encostada Ou você viajou e comprou um monte de coisa, você fala, não vou conseguir usar isso nem tão cedo Hoje eu vim aqui te ajudar porque eu sou uma pessoa que tem um armário completamente do inverno E tava sofrendo junto com vocês também, aí eu vim aqui compartilhar as dicas das coisas que eu tenho feito Nessa estação de verão para sobreviver Se você é novo aqui no canal ou se você não é novo aqui no canal, mas ainda não é inscrito Não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui Porque só assim você consegue acompanhar todas as novidades que tem aqui E também clica no botãozinho de sininho, sabe? Aí o YouTube vai te avisar quando tem vídeo novo aqui no canal Também deixe seu like pra mim se você gosta de vídeos de looks, de dicas, de ideia E se você gostou desse tipo de vídeo que eu posso voltar aqui de repente no inverno e fazer o contrário do verão O que vocês acham? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber e bora lá começar Primeiro item que eu preciso dizer pra vocês, você vai falar assim Não aguento mais essa garota falando desse item Mas são lencinhos Se você não sabe, se você não me acompanhou aqui em 2018 Eu ganhei o título de rainha dos lenços E eu preciso fazer jus ao meu título desse vídeo Acho que aqueles lencinhos e lenços você pode usar o ano inteiro É só você saber usar pra você não morrer de calor Eu acho que essa é a parte mais importante de todas as dicas que eu posso dar aqui Que são dicas que você não morra de calor, né? Porque a gente já está morrendo de calor de biquíni Com itens é pior ainda Então assim, eu não aconselharia você usar um lencinho amarrado no pescoço no calor Porque eu acho que você vai morrer de calor Por mais que se eu tiver vontade eu vou usar no verão Então tudo bem Mas não é a dica que eu vou dar aqui agora E aí a minha dica é você pegar, por exemplo, esse lencinho e usar na cabeça Você pode usar ele amarrado como se fosse uma tiarinha, assim, sabe? Como se fosse um arco de cabeça Você pode usar ele no coque, no rabo de cavalo pra dar um enfeitezinho Acho que fica super bonito e super estiloso, principalmente na praia E você pode usar ele também na bolsa Que é uma dica que eu já dei aqui várias vezes Mas que eu acho que dá um toquinho, assim, de verão Inclusive eu postei stories na vida andando E vocês comentaram que eu estava usando verde militar e preto no verão Sim, porque é meu guarda-roupa Meu guarda-roupa só tem esses tons E aí o que eu faço é dar essa quebradinha, assim, com lenço Eu boto lenço na bolsa, boto lenço na cabeça, sabe? Umas coisas assim pra poder brincar com os tons sóbrios que eu já tenho no meu armário Mas cada um tem seu estilo e cada um vai adaptando as coisas de acordo com o seu estilo Então eu acho que é uma dica super legal Que eu acho que fica muito bonito Dá um toquezinho diferente no look Dá aquele pontinho, assim, especial de um toque bonito E ao mesmo tempo você tá aproveitando as coisas que estavam ali dentro do seu armário Parada que você não usar Segunda peça que eu acho que você pode me chamar de louca Mas de louca eu não tenho nada Isso aqui é tudo estilo Aquela louca O próximo item é saia de couro ou saia vinil Sim, você pode usar sua saia de couro no verão Você deve usar sua saia de couro no verão Desde que não seja uma saia de couro, sei lá, com pelinho dentro E também couro sintético, lógico, que estamos falando aqui Ou também a saia de vinil que bombou muito agora também no meio do ano, no inverno, né? E você pode pegar sua saia de vinil, você pode pegar sua saia de couro E usar com determinados elementos que não façam você morrer de calor Então eu acho que, por exemplo, a saia de couro é uma saia super versátil Lógico que eu não vou sentar aqui e falar pra vocês usarem uma calça de couro Porque aí eu sei que realmente esquenta Mas uma sainha, assim, de couro sintético, uma sainha de vinil Fica super bonito, por exemplo, com uma t-shirt, com tênis, com uma rasteirinha Dependendo do estilo da rasteirinha Então eu acho que é tudo a questão de como você compõe o look Os acessórios que você usa E é um item que você pode usar em todas as estações do ano Você não precisa se prender ao inverno O próximo item é um item, assim, bem característico do inverno Mas eu vou te mostrar que você consegue usar no verão Que são botas E principalmente bota que seja caramelo e que seja curtinha São as mais fáceis e as mais usáveis, assim, em todas as estações Você pode, por exemplo, criar um look super borro Que tá voltando com tudo agora em 2019 Look com essa pegada, assim, mais borro, mais anos 70 e tudo mais Que eu acho que fica lindo Principalmente com essas coisas, assim, de ciganinha Super combina Mas você pode criar o look borro que você quiser Com vestido longo, com vestido curto, com saia jeans Todos os itens ficam super bonitas com a bota É lógico que eu não indico você ir com a bota, sei lá, passear no calçadão, sabe? Vai ficar uma coisa meio desproporcional Talvez você morra de calor O último item é o item que eu acho que todo mundo deveria ter Pelo menos um no armário Pelo menos, porque pode ter mais Porque quanto mais, melhor Que é uma camisa branca Camisa branca é o item mais versátil Que existe E que você provavelmente vai combinar com todas as coisas que tem no seu armário Sério Peça uma camisa branca e agora pensa em todas as suas partes de baixo Seja macacão, seja saia, seja... Vai combinar, entendeu? Pode salvar uma, duas que não combine Mas vai combinar Você pode usar no verão em várias situações E uma das minhas situações favoritas É pra ir pra praia Usar ela como saída de praia Mas eu gosto, por exemplo, pra passeio, sabe? Ah, eu vou fazer um passeio numa praia diferente É porque praia aqui pra mim é tipo muito perto Então eu vou com short jeans rasgada e é isso Acho que fica lindo, fica chique, fica elegante E é um item que você pode usar no inverno, ao verão, outono, primavera, trabalho, faculdade De todos os lugares Que é o item mais versátil de todos, de verdade E aí você também pode usar a camisa branca como saio Que é super legal Pode ser uma camisa branca, pode ser uma camisa social Que fica uma coisa assim super vibes criativa, sabe? Eu acho muito legal essas peças que a gente consegue transformar em casa Porque fica muito estiloso A pessoa olha e vê que você se preocupou na hora de montar o look Que você teve uma criatividade que eu acho, eu admiro, eu acho super estiloso Então dá pra você fazer em casa também Que é super fácil É só você pegar a camisa e vestir ela como se você estivesse vestindo na parte de cima do seu corpo Só que na parte de baixo, né? Como se fosse uma saia mesmo Aí você prende todos os botões e depois amarra na frente Pronto, sua saia está pronta, linda, maravilhosa Você super estilosa no verão, aproveitando suas peças da melhor forma possível Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado aqui das minhas dicas e inspirações Me conta aqui embaixo algum item que você acha que dá super pra usar no verão Que é um item seu do inverno Também se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!